Fala galera, um grande abraço pra você que tá ligado nas redes sociais do Diário Lance, também da Voz do Esporte no Ar, mais um episódio do podcast A Rodada, sempre repercutindo os últimos resultados do Campeonato Brasileiro da Série A e já projetando a próxima rodada que já é curtinha, já terminou o final de semana e já tem mais uma rodada neste meio de semana e você já sabe que o podcast A Rodada, em nome de GaleraBet, sua melhor aposta, entre no site do GaleraBet, faça um rápido cadastro e a partir daí você já está apto para fazer a sua aposta esportiva, é a primeira vez no site do GaleraBet, pois não, então você vai ganhar aí ó, de graça, aí em bônus cinquenta reais, cinquenta reais em bônus na sua primeira aposta no site do GaleraBet. GaleraBet, sua melhor aposta na parte final do nosso podcast, você terá as odds dos próximos jogos aqui do Campeonato Brasileiro. E aqui, sempre uma grande resenha pra me ajudar nessa entrevista bacana com um grande convidado, comentarista do futebol, lance, voz do esporte, grande João Miguel teve a experiência de fazer a decisão da Copa do Brasil no Maraca. Tudo bem, JM, o Mac in Love? É, rapaz, tudo bem, como é que você está, meu brother? Tudo bem, Rafa, tudo tranquilo, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa da A Rodada, né? Estou devendo a participação faz um tempo, o Cezão está falando, quando é que você vai lá? E aí chegou o grande dia, estamos aqui com o lado do Marcelo, então estamos aqui pra comentar um pouco como é que foi essa rodada, se quiser também te fala um pouquinho da experiência que foi essa final da Copa do Brasil, cara, que foi um negócio surreal, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro, né? Corinthians e Flamengo, e o espetáculo foi incrível, né? O lado corintiano não foi dos melhores, mas o flamenguista comemorou aí o Tetra, uma grande final, uma grande finalíssima de Copa do Brasil. Boa, João Miguel, vai me ajudar aqui nessa conversa, nessa resenha muito importante com o nosso convidado Marcelo Chamusca, treinador de futebol, teve aí na Série B do Campeonato Brasileiro na equipe do Guarani, e como a gente fala ali no interior, tá entre empregos, tá entre um e outro, né? Pra ficar bacana. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao A Rodada do futebol, lance voz do esporte, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, prazer muito grande estar participando, obrigado pelo convite, e estaremos aí à disposição pra falar sobre sobre futebol. Boa, daqui a pouco a gente começa a resenha efetivamente com Marcelo Chamusca, porque agora é a primeira vez que você acompanha o nosso podcast, primeiro bem-vindo, né? Então vou explicar pra você que o A Rodada, sempre aí com os resultados e a classificação, e depois gols dos principais jogos desta rodada, a partir de agora você vai ter aí a tabela com os resultados desta última rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, você já está acompanhando aí no futebol, lance voz do esporte, o término dessa décima, era a trigésima terceira rodada entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Na tela pra você, RB Bragantino no sábado venceu o Atlético Paranaense com o time completo, foi o último jogo antes da decisão da Libertadores, com o time completo do Felipão, que já está com frio na espinha. 4x2 por massa bruta, o time do América Mineiro em casa perdeu para o Flamengo por 2x1, no Clássico Paulista, com gol de Roger Guedes, Santos 0, Corinthians 1, o Palmeiras caminhando a passos largos, rumo a mais um título brasileiro, 3x0 sobre o Havaí, ameaçadíssimo, 2x2. Fluminense e Botafogo ontem no Clássico Carioca, o Juventude em casa perdeu para o São Paulo por 2x1, Reinaldo foi na rede duas vezes no ano passado, ele tinha marcado também em Caxias do Sul e esse ano na Copa do Brasil, fez um gol e deu assistência também para o gol do Robert Arboleda. 1 para o Atlético Goianiense, 0 para a equipe do Ceará, o Cuiabá perdeu em casa para a equipe do Goiás por 2x1 e o empate que o palmeirense agradeceu demais, o tropeço do vice-líder internacional fora de casa para a equipe do Coritiba e você já está acompanhando aí todos os detalhes no futebol lance vosso esporte de Fortaleza e Atlético Mineiro. Na tela para você agora, a classificação após 33 rodadas, sem somar esses jogos a esse jogo aí do Fortaleza com Atlético Mineiro. Palmeiras primeiro com 71, segundo o Internacional com 61, terceiro o Flamengo com 58, o quarto Corinthians com 53, com asterisco porque tem ainda aquele jogo com o Goiás que vai ser realizado Deus sabe quando, na quinta colocação Fluminense com 55, sexta posição para o Atlético Paranaense com 51, o Atlético Mineiro é o sétimo com 47, até aí os times que vão para Libertadores, mas ainda pode virar G8. São Paulo na oitava colocação também com 47, América 45 e terminando a primeira página ao Fortaleza na décima colocação com 44 pontos. Na décima primeira colocação, Botafogo com 44, décimo segundo o Santos com 43, o RB Bragantino melhorou, mas estacionou na décima terceira colocação com 41, mesma pontuação do Goiás décimo quarto, também com o mesmo asterisco do Corinthians, aquela partida ainda pendente. Na décima quinta colocação, o Coritiba com 35, décimo sexto o Ceará 34 e aí a zona do rebaixamento, Atlético Goianiense 33, Cuiabá 31, Havaí 28 e virtualmente rebaixado Juventude com 21 pontos. A partir de agora, os gols dos principais jogos desta Série A do Campeonato Brasileiro nesta rodada. O João Miguel, 3 a 0 e logo com 4, 5 minutos do primeiro tempo já estava 1 a 0 para o Palmeiras contra o Havaí, já mostrando toda a força do Palmeiras com esse golaço do Dudu. É um pênalti logo no início do jogo, o goleiro Vladimir saiu mal do gol e aí o Palmeiras, com a força do seu torcedor, já abre o marcador logo no início e a gente imaginava que o Palmeiras venceria a equipe do Havaí, que não vive um grande momento desde a chegada do técnico Lisca, apenas uma vitória e seis derrotas nos últimos sete jogos, então está complicada a vida do Havaí. E o Palmeiras que jogou o que sabe, jogou o futebol, mostrou muito repertório e o Hendrik né, que vai ganhando cada vez mais oportunidades, deu até uma assistência já, então é um moleque aí que vai cada vez mais ganhando minutagem com o Abel Ferreira e vai mostrando que tem muito futuro pela frente. Já tem aí o gol do Roger Guedes no finalzinho do jogo né, e até a expulsão do Lucas Barbosa, o time do Santos estava melhor que o Corinthians, mas o Roger Guedes foi lá e fez 1 a 0 para o timão. E aí, já a vitória do Flamengo 2 a 1 sobre o América Mineiro, João? É, a vitória do Flamengo que foi com um time alternativo né, já está pensando na final da Libertadores contra o Furacão, mas mesmo assim conseguiu bater ali de frente com a equipe do Coelho, com o América Mineiro, 2 a 1, bom resultado para o Flamengo que continua ainda na parte de cima da tabela, está em terceiro lugar aí o Flamengo mostrando a força do seu plantel, a força do seu elenco. É, e vai ter dificuldade contra o Atlético Paranaense né, lá na decisão, tanto o Atlético Paranaense também vai ter dificuldade com o Flamengo, aí o gol do Cebolinha puxando para a perna direita e batendo, se desvencilhando da marcação do Lucas Cal e batendo. Vai ganhando confiança hein, Cebolinha vai ganhando cada vez mais confiança, vai ganhando também minutagem, um jogador interessante que o Flamengo tem para essa final aí contra o Atlético Paranaense na Libertadores. E o Clássico Carioca 2 a 2, abrindo o placar o time do Botafogo que joga melhor fora de casa né, apesar de ser um Clássico Carioca, abriu o placar com o Eduardo e depois já fez 2 a 0 com o Jefinho, mas não contava com a recuperação do time do Fernando Diniz, JM. Para mim esse foi o grande jogo da rodada, Rafa, o Botafogo abre o 2 a 0, todo mundo imaginava que o Botafogo fosse vencer, fosse ficar ali próximo daquela vaga do G8, mas o Fluminense foi valente, foi buscar o resultado e o gol de empate saiu do Matheus Martins, que é um cara que está saindo para o futebol europeu, o Fluminense encaminhou hoje a venda dele para a Udinese, futebol italiano, bom jogador, mas que eu acho que está saindo um pouco cedo demais do Brasil, como tem sido normal aí no futebol brasileiro nos últimos anos, né, a gente não consegue segurar muito nossas promessas. É aquela questão do futebol brasileiro de precisar de dinheiro, né, todo mundo precisa de dinheiro, principalmente alguns clubes, né, e o Fluminense vendo essa possibilidade de venda, já comercializou o Matheus Martins muito cedo, né, e é uma das crias de Xerém, é a mesma água da Vila Belmiro, é a mesma água de Xerém. E aí, só faltou um golzinho para pedir música lá naquele programa de notícias à noite, né, e aí o Reinaldo Tiririca, belíssimo gol, na bela partida do João Moreira, não entendi porque ele saiu, viu, João Miguel? Também não entendi, e tem um dado interessante, o Reinaldo se tornou o lateral esquerdo mais artilheiro da história do São Paulo, Reinaldo que ainda não sabe se vai ficar ou não, né, vive esse problema de contrato, se renova ou não renova, mas mostrou aí contra o Juventude que é um jogador importante sim desse time de São Paulo, com dois gols, faz tempo que eu não vejo um lateral fazendo dois gols, o Rafa. E o Guto falou aqui no meu ouvido, nosso produtor Guto Monteablas, sobre o cartão amarelo do João Moreira, né, porque ele estava pendurado, já perdeu o Pablo Maia. Também tirou o Rodrigo Nestor por esse mesmo artifício, né, que estava pendurado com dois amarelos, e aí a infelicidade do Elton, a bola ia saindo no chute do Reinaldo. E aí, um jogo importante da rodada, o Coritiba do nosso amigo Guto Ferreira aí fazendo um a zero sobre o Internacional. Coritiba que sempre tem jogado muito bem dentro do Guto Pereira, acho que essa grande retomada do time do Coxa nas últimas rodadas, um time que não vencia, mas aí chega o Guto, começa a voltar a vencer, conseguir bons resultados jogando dentro de casa, e o Internacional que sofreu ainda para empatar, péssimo resultado para o Inter, que buscava ainda, sonha ainda com o título do Brasileirão, mas a gente sabe muito bem que está complicado a vida do Colorado. Agora a luta é para ver quem vai ficar na segunda colocação e também as vagas para permanência, para libertadores diretas, pré-libertadores e todas essas questões, porque o título vai mesmo com o Palmeiras. Eu vou aqui na central porque eu vou falar para você que quer acompanhar todos os gols lá nas redes sociais do Diário Lance, você acompanha todos os gols se você quiser acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e afins. Bom, efetivamente vamos começar a nossa resenha, o nosso papo aqui com o Marcelo Chamusca. Chamusca, você que comandou o Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente falava em off aqui que é uma Série B diferente, uma Série B muito complicada para os outros clubes, porque você detém a força do dinheiro e pontos corridos não tem jeito, quando você tem aí a maior parcela do dinheiro, da bufunfa, fica difícil aí, esses times acabam ficando aí com as principais vagas. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou nessa Série B do Campeonato Brasileiro diferente, a música? Bom, na realidade, no momento que eu fui contratado pelo Guarani, ainda era a primeira fase da competição. Esse ano foi um ano atípico, porque foi o primeiro ano que nós tivemos janela de contratações de atletas, e isso mudou um pouquinho o cenário. No momento que eu cheguei, a janela estava fechada para contratações, e eu trabalhei, se eu não me engano, da sexta até a décima segunda rodada. Mas o que eu pude avaliar nesse período, que foi um período curto, foi menos de 40 dias que eu fiquei no clube, aliás, até foi a minha segunda passagem, que eu tive uma passagem em 2016, onde conseguimos realizar um trabalho de excelência, inclusive subindo o Guarani da Série C para a Série B. E a segunda passagem agora em 2022. O que deu para observar em relação à Série B, até assistindo aqui um pouco de fora, podendo analisar com um pouco mais de tranquilidade, são cinco equipes, na verdade, que têm uma camisa muito forte, são os quatro do G4, o Cruzeiro, o Grêmio, Bahia e Vasco, e o Esporte, que também é sempre um favorito quando está jogando na Série B, pela força da sua torcida, pelo seu investimento, pela estrutura, pela sua história, por tudo isso. Então, essas cinco equipes, a expectativa é de que puxassem o campeonato. O que aconteceu que eu acho que foi um pouquinho diferente dos anos anteriores? Algumas equipes que fizeram um investimento, principalmente em contratação de jogadores, com as folhas mais próximas ali para brigar pela quinta, sexta, sétima, oitava posição, não conseguiram se firmar durante a competição. Então, ficou sempre alternando ali, Sampaio Corrêa, Ituano, Londrina, esses clubes que alternaram mais ali nessas posições, juntamente com o Esporte. Só que nenhum deles conseguiu fazer uma campanha mais consistente, com sequência de resultados, para ameaçar, agora o Criciúma também, que eu esqueci de citar, agora faltando já quatro, cinco rodadas, muito no final da competição, que essas equipes ali aproximaram pela oscilação de resultados também dos clubes do G4, o próprio Bahia, o Vasco e o Grêmio, que tiveram muita dificuldade em pontuar em jogos fora de casa, e eles acabaram aproximando. Mas, é realmente uma competição muito difícil, porque são grandes clubes, que têm grandes estruturas, com muita torcida, e acabam, diríamos assim, trazendo um certo desnível para uma competição que é um pouco mais nivelada. Vai lá, João Miguel. Marcelo, justamente por conta disso, de ter muitos times grandes nessa Série B, você acredita que tenha sido a Série B mais difícil da história na competição? Bom, como eu falei anteriormente, para os clubes que não têm, e a maioria deles não tem, essa capacidade de investimento, se torna muito difícil, mas vou te falar com sinceridade, assistindo de fora, já que eu trabalhei pouco tempo no Guarani, nessa competição. Eu venho desde 2017, praticamente em todos os anos, escutando Série B, e nesse ano a gente viu uma dificuldade muito grande de se firmar ali o quinto, o sexto, o sétimo, oscilaram muito, e também o que me chamou a atenção, na verdade, foi a falta de efetividade dos grandes clubes do G4 nos jogos fora de casa, que normalmente, o único que conseguiu, na verdade, ter uma campanha consistente, sólida, e ganhar jogos fora, foi o Cruzeiro, que acabou se consolidando muito cedo na competição. Mas tanto o Grêmio, como o Bahia e o Vasco, se tinham uma expectativa, e o próprio esporte, que fizessem mais pontos fora de casa, acabaram tendo uma dificuldade maior. Este ano tem sido um ano, assim, que os visitantes, a estatística dos visitantes tem sido muito ruim, e é uma situação meio diferente dos anos anteriores em relação à Série B. Mas, realmente, foi uma Série B muito difícil, porque acaba ficando um pouco desnivelado, principalmente em relação à questão dos investimentos. Marcelo, fala um pouquinho, que você começou como jogador, foi volante, mas já prontamente você já foi treinador. Fala um pouquinho da realidade, você que já teve oportunidade de acessos com outros times aí, nessas divisões intermediárias aí, Série D, Série C, Série B. Fala um pouquinho qual é a grande dificuldade, hoje, do futebol brasileiro, de comandar as equipes, porque o grande público sempre tem essa questão aí, da Série A, fica muito evidente a Série A, mas, às vezes, não entende muito. A gente só olha para a Série B quando tem um grande jogando. Então, qual é a dificuldade para o treinador? É a questão da realidade do futebol brasileiro, que é resultadista, e você não tem um tempo para elaborar um trabalho, ou tem uma outra visão que você pode trazer para a gente, a dificuldade nessas divisões inferiores aí, Série D, Série C, Série B, que você conhece muito bem? Bom, é a minha trajetória, vou fazer um resumozinho rápido, eu fui atleta de futebol, joguei durante, joguei divisão de base, depois joguei mais sete anos profissionalmente, eu parei de jogar em 1994, com 27 anos por opção, resolvi estudar e fiz a transição, trabalhei oito anos como treinador de base, depois trabalhei mais dez anos como auxiliar técnico, desses dez anos, seis anos foram junto com o meu irmão, Pericles Chamusca, que inclusive está trabalhando agora na Arábia Saudita, já tem algumas temporadas, e a partir de 2012, quando eu retornei de duas temporadas no Catar, eu resolvi fazer minha carreira só, então eu tenho mais dez anos de carreira como treinador profissional, e fiz meio que um planejamento de carreira, em todas as funções que exerci, procurei aprender bastante, buscar muito conhecimento, criar maturidade, criar experiências, construir uma metodologia de treinamento, e também fazer uma construção de modelo de jogo, para que eu pudesse estar com um embasamento bom, para me tornar treinador profissional. A partir de 2012, eu comecei minha trajetória ali, subi o Salgueira em 2013, aí 14 e 15 com o Fortaleza, 16 eu subi o Guarani, 17 da C para B, subi em 17 o Ceará, da B para A, então eu sou o único treinador brasileiro que tem acesso da D para C, C para B e B para A. em 2020, fiz um ano praticamente quase todo no Cuiabá, e depois me transferi para o Fortaleza, já próximo ao final do ano, mas deixei muito bem encaminhado o acesso do Cuiabá da Série B para a Série A também. Eu acho que a maior dificuldade que os treinadores encontram no Brasil, é justamente a falta de estabilidade, de respeito aos processos. Quais são os processos? É você ser contratado por um clube, você ter tempo de participar na construção e na montagem do elenco, no segundo momento, você ter uma pré-temporada de verdade, porque aqui no Brasil, a gente não consegue pelo calendário, fazer uma pré-temporada de fato, eu trabalhei seis anos no exterior, quatro anos no Japão e dois anos no Catar, e lá a gente tem sempre entre 30 e 40 dias de pré-temporada, onde você consegue fazer uma boa construção de equipe, implementar bem alguns conceitos, treinar, definir modelo de jogo. Aqui no Brasil você treina uma semana, na segunda semana você já treina para a sua estreia. Então a pré-temporada não chega na verdade a 10 dias, 15 dias no máximo. Eu acho que isso atrapalha muito A gente teve um probleminha no sinal do Marcelo Chamusca, eu acho que já está tudo pronto, restabelecido. Pode concluir, Marcelo, pode concluir que está tudo certinho agora, já o seu áudio. Só deu uma travadinha na internet, mas já voltou. Tá bom, enquanto ele ajusta a imagem lá, é muito importante isso que o Marcelo falou também, né, João Miguel, porque aqui o técnico é destruído por resultados. E isso já começa, por exemplo, o João Miguel é contratado para comandar o... o daquele jeito futebol e samba. Que é uma galera aí da Zona Sum, um abraço aí que eu fiz um evento nesse final de semana. Aí, no time vai jogar a Série A do Campeonato Paulista. Mas só que aí você tem a pré-temporada para fazer. Mas só que no Campeonato Paulista você já tomou três pauladas, você é demitido. Aí você é contratado para treinar o... Que pro pro da Serra. Mas só que você já não teve a pré-temporada, né? Aí você não teve a pré-temporada. E aí você é cobrado como tal. E aí fica essa roda sem parar, né, né, o Marcelo? Às vezes você tem a pré-temporada, mas você é acachapado por três, quatro resultados adversos, e aí você cai. Ou às vezes você nem tem a pré-temporada como você falou, e aí você já é envolvido pela massa do resultado e você não consegue apresentar o seu trabalho como você estava falando. Acho que o Marcelo não conseguiu nos ouvir. Ainda a gente vai ajeitar essa questão e a gente vai trazendo. Acho que o Marcelo agora já está ok com a gente, já? Está me ouvindo perfeitamente aí, Marcelo? Já, já, já estou ouvindo bem você já. Pode concluir com relação à falta da pré-temporada, porque acho que isso é um ponto relevante para a gente discutir, e às vezes a gente não discute isso, só fica em cima do resultado, a torcida também fica em cima do resultado, e aí depois reclama por que com a troca eventual de treinadores, o time não consegue andar no campeonato. É, eu, complementando o meu raciocínio, eu estava falando sobre essa questão do pouco tempo que você tem, né, no início do ano, que seria um período de pré-temporada, a gente tem pouco tempo, na verdade, o Canadá do Brasil, principalmente, por exemplo, a gente que trabalha mais, eu trabalhei muito em clubes do Nordeste, aqui, além de você ter o estadual e a Copa do Brasil, que começa no início do ano, você tem a Copa do Nordeste também, e isso acaba dificultando, né, em relação ao trabalho dos treinadores, porque a gente tem pouco tempo para preparar a equipe, já entra na competição, já tem que pegar a sequência de bons resultados, na verdade, eu acho que tem uma questão que a gente deveria se ater, que é a questão de você, primeiro tem que ter os resultados, para depois você ter a continuidade, então é um processo invertido, a continuidade é que deveria trazer os resultados, não o contrário, e uma falta maior de estabilidade, para que você possa desenvolver, passando por todos os processos que eu falei, né, de montagem, construção, treino, performance, e depois a conquista dos objetivos. Vamos lá, João Miguel. Bom, Marcelo, você estava falando também de alguns clubes que você passou, e acho que uma grande história desse ano é o Fortaleza, Fortaleza é um time que ficou em último no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, e teve essa continuidade, né, o presidente Marcelo Paes manteve o Voivoda, e hoje o Fortaleza está brigando para até uma Libertadores, então acho que você teve três passagens já pelo Leão do Pissi, eu queria que você falasse um pouco mais da importância do Marcelo Paes na reestruturação do Fortaleza no futebol brasileiro. Gestão, né? Exatamente. É, eu tive o prazer e a honra de trabalhar em duas, praticamente em duas oportunidades com o Marcelo Paes, né? Trabalhei em 2015, inclusive nós ficamos com os campeões juntos, foi um título muito importante para o Fortaleza, foi a quebra, inclusive, do pentacampeonato do Ceará em 2015, e depois, já como presidente, em 2015 ele era diretor de futebol, já em 2020 e um período de 2021 como presidente. Então, eu saí, trabalhei 14 e 15 e retornei em 2021, ou seja, encontrei um outro clube, um clube extremamente estruturado e organizado, com as contas absolutamente em dia, muita condição de trabalho, com bom elenco, em todas as áreas, marketing, comunicação, as áreas que são do futebol, fisiologia, análise de desempenho, todas elas funcionaram muito bem, e o Fortaleza não está nessa questão por acaso, porque tem uma boa gestão, uma gestão que acompanha muito o próximo trabalho do treinador, e isso ajuda muito para, inclusive, a sequência da competição. Acho que essa oscilação, acho não, eu tenho certeza, eu até comentei isso algumas vezes, que o Fortaleza teve aí no início do Campeonato Brasileiro, se deve muito a ter que dividir o foco, né? Eles estavam jogando a Libertadores dentro de um grupo muito difícil, eles conseguiram um êxito, inclusive, avançar a segunda fase, e estava todo mundo, o torcedor, a imprensa, e internamente o clube, muito focado na Copa Libertadores. Isso acabou tirando um pouco da mobilização e motivação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Veja que, depois que o Fortaleza foi eliminado da Libertadores, e passou a concentrar e focar todas as suas forças na Série A, ele já conseguiu se recuperar, e hoje está brigando aí no G8, para, de novo, ter uma oportunidade de disputar uma Copa Libertadores em 2023. Mas, tenho certeza, pelo que eu conheço do futebol cearense, ter trabalhado e ter sido campeão nas duas equipes, Ceará, acesso em 17, título em 18, e Fortaleza, título em 15, e 14 trabalhei também, trabalhei 20, 21. Então, por conhecer bem o cenário, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que um dos grandes motivos dessas duas equipes estarem brilhando no cenário nacional, é a gestão muito qualificada dos dois presidentes, e Marcelo Paz, realmente, tem todo o mérito nessa questão. Uma resenha muito bacana, com o técnico de futebol, Marcelo Chamusca, nosso convidado aqui, no podcast A Rodada, e pela sua identificação, né, Marcelo, com relação ao futebol nordestino, que tem peso de grandes torcidas, como você já citou, falou do esporte, falou aí do Fortaleza, do Ceará, onde você passou também, por que esses times não conseguem uma regularidade? Nos últimos anos, como falou o João Miguel, tem a regularidade do Ceará e do Fortaleza, muito pela gestão dos dois presidentes. Mas por que grandes times, por exemplo, Bahia, que tem ficado no ioiô, vai, desce, sobe, sobe e desce, e os outros times não conseguem uma permanência efetiva na Série A do Campeonato Brasileiro? É a parte financeira ou são outras questões que você, como já é conhecido no futebol nordestino, você já conseguiu identificar? Por que as equipes não conseguem vida longa na Série A, uma continuidade, Marcelo? Eu acho que está muito relacionada à gestão dos clubes, porque quando você faz uma gestão bem planejada, aonde você foca, foca muito nos resultados esportivos, agora com, assim, com equilíbrio, principalmente, com um planejamento, aonde você, na verdade, consiga gerir o clube, ter retorno de investimentos e ter resultado esportivo, você passa a ter uma estabilidade maior e não fica nessa gangorra. Um exemplo aí, muito claro, são o Ceará e Fortaleza. São dois clubes, o Ceará, inclusive, subiu comigo em 17 para a Série A e está desde de 18, subiu em 17, disputando sempre a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano está tendo uma dificuldade muito grande, fez algumas trocas de treinadores durante a competição, está tendo alguma dificuldade, mas em outros anos, inclusive, conseguiu vaga para a Sul-Americana, Fortaleza conseguiu vaga para a Libertadores, mas eu tenho visto, por exemplo, em Pernambuco, precisa se evoluir muito nesse aspecto da parte de gestão mesmo dos clubes, melhorar, tomar melhores decisões em relação a essa parte de investimento, principalmente de contratações de jogadores, porque eu acho que os clubes de Pernambuco hoje estão com muita dificuldade. Eu trabalhei em três clubes em Pernambuco, trabalhei no esporte em duas oportunidades, trabalhei no Salgueiro em 2013 e trabalhei no Náutico em 2021. E o que eu tenho, na verdade, visto assim é uma dificuldade grande em gerir, principalmente em relação à parte financeira. Aqui na Bahia, o Vitória também, por questões de gestões, acabou tendo uns dois ou três anos de muitas dificuldades, conseguiu uma retomada agora quase milagrosa na Série C com acesso à Série B. E o Bahia, como você falou, é um clube que, pela grandeza, pela torcida, pelo investimento, inclusive, acho que, se eu não me engano, no ano passado, o Bahia conseguiu o maior investimento em Série A em todas as temporadas na história do clube. Então, quando você tem uma condição financeira boa e não consegue se estabelecer em uma competição, isso, na minha opinião, passa muito pela questão da gestão e não é a gestão do clube como um todo, é a gestão do futebol, que o clube de futebol como o Bahia, como o Esporte, como Santa Cruz, Náutico e várias outras equipes do Nordeste, são clubes de massa, clubes de torcida que, se você não tiver resultado esportivo, fica bem complicado para o crescimento dessas equipes. Quando o cara é importante, antes de passar para o João Miguel, quando o cara é importante, o cara coloca o brasão da família no peito, olha lá a camisa dele, tem lá um chamuscão ali, ali no peito, olha lá, meu brother, é o Pericles e o Marcelo, bicho. Aqui, na verdade, é uma marca de uma roupa muito, tem sido muito vendida aqui em Salvador, chamusca clothing. Nossa, viu que veneno? Chamusca clothing, essa aí, já fizemos até o merchan. Pode entrar no GH aí, vende para todo o Brasil. Já fez até o merchan. Agora o merchan está feito, completo. Vamos lá, João Miguel. Boa, boa. Pode seguir, João. Bom, Marcelo, queria te perguntar também, cara, que a gente estava falando aqui muito do futebol brasileiro, mas você teve uma passagem também no exterior, se não me engano, no futebol japonês. E aí você estava falando da importância dessa proximidade de gestão e também comissão técnica. aconteceu isso no Japão? É diferente mesmo aqui do que no futebol brasileiro? O Japão, na verdade, é um exemplo de organização. Organização do clube internamente e organização da competição. Eu trabalhei no Japão no período de 2005 a 2009, foram quatro anos, e aprendi muito em relação à metodologia de treino, fiz um intercâmbio muito bom, tinha muito treinador também europeu naquela época trabalhando lá, isso foi muito bom para nós. Conhecemos um pouco dessa parte de metodologia e principalmente as questões de organização e de infraestrutura e como é que funciona o dia a dia de um clube japonês e eles são, eu acho que são referências em relação a essa parte. A organização da J-League, os protocolos, que são todos eles muito respeitados, então, realmente, em termos de organização, por exemplo, quando eu trabalhei lá, já em 2005, todos os gramados eram o mesmo tipo de grama, os campos eram o tamanho padrão, todos iguais, o protocolo de jogo você tinha que seguir ali de forma muito religiosa todo o protocolo, já tinha uma reunião dos treinadores com a arbitragem, com o grupo de árbitros antes dos jogos, todos os jogos, tinha um protocolo que você precisava cumprimentar os torcedores ao final dos jogos, ainda no campo de jogo, então, muita coisa bacana, se você cometesse qualquer tipo de atitude que eles achassem que seria um mau exemplo para aquelas pessoas que estavam assistindo o espetáculo, você precisava se retratar e era chamado a atenção na reunião seguinte, na pré-temporada, que era de entre 35 e 40 dias, você tinha uma palestra com a arbitragem para que você entendesse os critérios, entendesse como é que ia funcionar a arbitragem durante a competição, quando você chegava no clube, você chegava com duas horas de antecedência do treino, já estava definido inclusive as áreas que você ia utilizar no campo para aquecimento, para treinamento, que campo você ia utilizar, tudo muito organizado, no Qatar, quando eu trabalhei de 2010 a 2012, a gente já se deparou com um país onde tem uma questão cultural muito forte pela religião, que é um país muçulmano, com uma certa dificuldade em relação a essa parte mais de organização, infraestrutura espetacular, os CTs muito bons, as academias excelentes, os departamentos do clube funcionavam relativamente bem, os estádios também eram muito bons, mas a gente já tinha uma certa dificuldade até pelo aspecto cultural, muitos jogadores que ainda não eram profissionais, trabalhavam durante o dia, o treino era só à noite, temperaturas muito altas, principalmente nesse período de junho, julho, durante o verão, e essa questão da religião, que você tem que estar muito alinhado com o clube e com os jogadores em relação aos horários, que tem os horários que eles têm que rezar, são cinco vezes ao dia, e a gente tem que estar muito atento em relação a isso, e o primeiro ano é sempre muito difícil, porque a gente tem que se adaptar a esses aspectos socioculturais de cada país que a gente trabalha. Estamos batendo um papo muito legal com o grande Marcelo Chamusca, técnico de futebol, e já já vamos retornar com essa entrevista, porque eu tenho que lembrar pra você que no site do GaleraBet, na primeira vez que você faz a sua aposta esportiva, você ganha cinquenta reais grátis em bônus. Vai lá, entra no site, um rápido cadastro, e você já está apto para as apostas esportivas. GaleraBet, sua melhor aposta, já já no finalzinho do nosso podcast, as odds da trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. GaleraBet, patrocinadora oficial aqui do podcast A Rodada, e também das transmissões do futebol Lança e Voz do Esporte da Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Bom, Marcelo, ainda falando, daqui a pouco a gente vai falar do Catar também, tem Copa do Mundo batendo na porta, vinte e sete dias, mas quero apostar na questão do Japão e quero abordar com você o Japão. Imagino, cara que nasceu em Salvador, muito tempo no Nordeste, só a pino, aí vai lá, chamusca, imagina aí como é que é difícil. A língua, a comida, o frio, cultura, e você já falou da parte futebolística, mas fala uma dificuldade que você teve no Japão e se tem alguma resenha aí de cilada, porque brasileiro, quando vai para fora do Brasil, sempre tem alguma resenha aí, um gol contra aí, pedir comida e não conseguir, tem que fazer gestos, conta uma história aí de sofrência lá na terra do Sol Nascente. Como dizem os japoneses, é musukashi, é difícil quando você chega. É complicado. É complicado. Quatro anos deu para aprender algumas palavras, algumas frases. Na verdade, quando você chega, é tudo realmente muito difícil, principalmente por causa da língua. E o clima também, a gente até deu um pouco de sorte assim, porque nós realmente éramos muito acostumados a trabalhar mais no Nordeste, depois a gente acabou até indo trabalhar na Bahia, em Santa Catarina, o Péricles já tinha trabalhado no Caxias, eu tinha trabalhado em alguns clubes aí mais para o Sul também. Mas aí, realmente é difícil quando você, a gente saía durante quatro anos, você sai daqui de Salvador no verão, as férias eram ali em dezembro, até mais ou menos ao meio de janeiro, você sai aqui com a temperatura de acima de 30 graus e vai enfrentar temperaturas lá quando chega, primeiro a distância, é muito longe, depois tem essa questão do clima, você sai aqui com 30, pega abaixo de zero nevando, pré-temporada quase toda embaixo de neve nesse primeiro momento. Então, realmente, essa adaptação ao clima e ao fuso horário também, que são 12 horas de fuso horário, você viaja mais de 30 horas para chegar, 24 horas só para você chegar no Japão, depois tem ainda o trecho entre Salvador e São Paulo, tem um trecho que a gente trabalhava na nossa cidade chamada Oita, então tinha um trecho de Tóquio a Oita, dava mais de 30 horas aí de viagem. Então, viagem longa, fuso horário, adaptação ao clima e no primeiro ano principalmente a dificuldade em relação à língua. Depois a gente foi aprendendo, estudando, principalmente com intérprete, que é fundamental lá no Japão. No Qatar, você consegue se comunicar bem em inglês com os jogadores, no Japão já é um pouco mais difícil, você aprende a falar japonês, então a dificuldade de comunicação é um pouco maior. A gente passou de fato alguns perrengues aí, a dificuldade grande no início é quando você vai para o supermercado, os produtos são todos em japonês ali, são três escritas diferentes, o Hiragana, o Katagana e o Kandi, Kandi é aquela mais complicada, então você às vezes compra um produto achando que é outro e isso de fato acontece, principalmente por causa dessa questão mais da língua mesmo, que é um período de adaptação bem difícil. Vamos lá, João Miguel, aí está chegando o Copa do Mundo e o homem trabalhou lá na terra do Qatar. É, o homem trabalhou no Qatar, tem que ver, vamos falar um pouquinho, então, Copa do Mundo chegando aí, batendo na porta, novembro está logo aí, eu estou animado, estou animado, porque está com cheirinho de Hexa, cara. e eu queria perguntar para você, Marcelo, o seguinte, tem muita gente reclamando da cultura do Qatar, um povo que não está muito acostumado, não é muito apaixonado por futebol e a Copa vai ser lá, então tem muita coisa aí que estão falando que não vai poder beber em estádio, não vai poder xingar, vai poder fazer uma série de coisas, eu queria saber, é assim mesmo, é um país um pouco mais fechado em relação a isso, ou você acha que isso aí é boato da mídia, que vai ser uma linda Copa, que fizeram, pagaram grandes estádios, gastaram muito dinheiro em estádios climatizados, queria que você falasse um pouco mais sobre o Qatar, o país em si que vai sediar a Copa do Mundo de 2022. não pode nem dar beijo na rua, não pode nem dar beijo na rua, não é Oxa Musca? Olha, deixa eu te falar, antes de responder essa pergunta aí do Qatar, eu lembrei agora da história nossa, você disse que tinha alguma história engraçada, rapaz, quando a gente chegou no Japão, a gente chegou numa sexta-feira, para tirar o visto e poder entrar o mais rápido possível, porque a gente foi para um time numa situação muito difícil no campeonato, o time estava a 12 jogos sem vencer no campeonato, era o último colocado, eram 18 clubes, e aí faltavam 12 jogos para terminar o campeonato. Então, a gente chegou numa... foi para a Seul, saímos de São Paulo, fomos até Tóquio, mas não podia entrar, porque a gente não tinha o visto de entrada, então a gente foi até Seul, fez o visto em Seul, e chegou por Fukuoka, que era a cidade mais próxima à oita. Assistimos o jogo da equipe principal na sexta-feira, assistimos o jogo do... eles chamam de satélite, mas é como se fosse um aspirante, o segundo time no sábado, e fomos avisados de que domingo e segundo a gente não poderia sair de casa, que ia passar um tufão, irmão. A gente chegou no dia que o tufão ia passar, e teria que ficar dois dias dentro de casa, dentro do hotel, na verdade, sem poder sair, nós aproveitamos esses dois dias para olhar os DVDs, olhar as imagens e conhecer melhor o nosso time e o nosso próximo adversário, que era o Urala Redes, que era o líder do campeonato, que estava invicto em casa há dois anos, era o jogo da Arena de Saitama, contra o Urala, que a gente ia estrear, e aproveitamos esse período dentro do hotel que a gente não podia sair, e foi uma situação muito preocupante, porque a gente nunca tinha passado por isso, e o tufão é muito forte, muita chuva, muito vento, parede balançando, e a gente muito preocupado em estar chegando num país que a gente não conhecia nada e já pegar um tufão logo no segundo dia. Mas aí, reapresentamos na terça, o tufão passou, graças a Deus foi tudo bem, e a gente reapresentou na terça. Como a gente é baiano e tem uma fé muito grande, já falamos para os jogadores, o tufão passou, a água limpou tudo aí, e agora, a partir de agora, a gente vai começar a vencer, e nesses 12 jogos, nós fizemos 8 vitórias, salvamos o time, e renovamos mais 3 anos de contrato com a sequência nossa lá no campeonato japonês. É uma história interessante da nossa chegada lá. E foi um fator negativo que a gente acabou transformando em positivo, porque esses dois dias que a gente ficou dentro do hotel, a gente pôde fazer uma análise bem minuciosa, não só do nosso adversário, e ganhamos o jogo no sábado de 2x1, foi a primeira vitória do Oita na história do clube para o Urawa, no campo do adversário, e o Urawa, que estava invicto há dois anos, nós conseguimos o item. Então, isso deu uma confiança muito grande também para a sequência, e a gente acabou conseguindo um objetivo, que era salvar, e fez uma renovação de mais 3 anos, e acabamos ficando 4 anos lá no Japão. Em relação ao Catar, em relação ao Catar, o que eu posso falar para vocês? Eu trabalhei, a última temporada que eu trabalhei lá foi em 2012, já são 10 anos, então, eu acredito que tenha mudado, mas realmente é um país muito fechado, que tem essa questão da religião, ser um país muçulmano, todas as leis são muito respeitadas, existe uma vigilância permanente em todas as áreas, inclusive na época, para a gente consumir bebida alcoólica, a gente tinha que fazer, tirar uma licença, que era uma licença do governo, e estava mais ou menos relacionada ao seu salário, então, aquilo que você podia comprar estava atrelado ao salário que você ganhava, só existia um depósito no país, e você, para entrar no depósito, você precisava ter uma carteirinha, que era essa licença que o governo te dava, e só quem podia ter acesso a essas licenças eram os estrangeiros, os árabes não tinham, em alguns lugares pontuais, como hotéis, por exemplo, e alguns clubs, você conseguia ingerir bebida alcoólica, mas eram locais pontuais, quando você comprava uma bebida no depósito, você, pela lei, tinha que ir direto para a sua casa, não podia parar em lugar nenhum, e a bebida teria que ser consumida dentro de casa, você não poderia também ficar consumindo externamente, na rua, em lugares públicos, na verdade. Aí tem a questão do ramadã, que é o mês de jejum ali, é um mês muito importante para eles, é um mês muito difícil para o futebol, porque os jogadores passam praticamente o dia todo em jejum, se alimentam depois que o sol se põe, no final da tarde, e aí que você pode treinar, você treina ali a partir de nove, dez horas da noite, ou seja, é um período de um mês muito difícil, mas realmente, em termos de infraestrutura, estádio, CT, e investimento de organização da competição, tenho certeza que vai ser o melhor possível. A adaptação às pessoas que vão é tudo, na verdade, muito caro, você precisa ter um bom poder aquisitivo para estar lá e, inclusive, para esses, isso que a gente falou aí, para beber, para se alimentar, para se hospedar, é tudo um valor relativamente caro. A grande vantagem que eu vejo é a questão da logística, porque Dorra é uma cidade pequena, o país, ele é muito pequeno, a viagem mais distante, você anda 40 minutos de ônibus que é ao cor, o resto, todos os estádios são muito próximos de deslocamento no máximo ali, 20, 30 minutos, é uma questão de logística e, principalmente, de desgaste e fadiga, eu acho que as seleções não vão ter por causa da geografia do local, mas, para quem vai assistir, pode preparar porque tem que ter um bom poder aquisitivo que é tudo muito caro. O Marcelo, me fala agora uma questão de família, porque eu sou do ABC e eu sei da importância que o Péricles Chamusca teve naquele título do Santo André da Copa do Brasil, calando o Maracanã contra o Flamengo em 2004, e ali era um momento de muita rivalidade com o São Caetano porque o São Caetano tinha sido campeão paulista naquele mesmo ano e o Santo André não deixou por menos e foi campeão da Copa do Brasil. Para o seu trabalho, para o trabalho do Péricles, a importância desse título do Santo André que o Péricles comandou essa equipe que tinha Sandro Gaúcho, tinha Dedimar, o goleiro Júlio César, a importância para a carreira de vocês desse título conquistado no Maracanã contra o Flamengo. Esse título para o Péricles e para mim também, apesar de quando ele conquistou o título da Copa do Brasil, eu não trabalhava ainda com o Péricles, o auxiliar dele na verdade era Sérgio Soares, que era o auxiliar que depois se tornou treinador do Santo André. e eu estava como auxiliar permanente do Bahia, já estava há quatro anos no Bahia, tinha dois anos na base, aí acabei fazendo essa transição para o profissional e fiquei dois anos como auxiliar permanente. Quando ele conseguiu o título da Copa do Brasil, foi que nós fomos começar a trabalhar juntos, já no São Caetano, em 2004, que foi inclusive um ano muito bacana, a gente fez um campeonato de Série A muito bom, era um time muito forte do São Caetano, era aquele time de Marcelo Matos, Mineiro, Marcinho, Euler, Fabrício Carvalho, Fernando Baiano, Triguinho, Anderson Lima, era muito forte, Gustavo, Serginho, Dininho, era um time muito forte o time do São Caetano. E a partir dali foi que eu comecei minha trajetória de 2004, foram oito anos, de 2004, até 2012, sendo que desses oito anos, dois anos foram no Brasil e seis anos no exterior. Então, ali foi quando o Péricles Chambusca deu um passo muito importante, deu a guinada na sua carreira, que a partir daquela conquista ele abriu definitivamente o mercado, principalmente de Série A, e aí a gente passou a ter algumas oportunidades interessantes, fizemos São Caetano, depois já fomos para o Goiás, depois do Goiás fomos para o Botafogo, e do Botafogo fomos fazer o nosso período de quatro anos no Japão, retornamos esporte na Série A em 2009, depois Havaí em 2010, e depois mais dois anos de Catar, que foi 2010, 2011, 2011, 2012. Então, eu sempre digo que esse título para Péricles foi fundamental, vamos dizer assim, na mudança de patamar dele em relação ao mercado, ele era um treinador que estava ali no mercado de Série B, buscando um crescimento, e com esse título ele passou a ter uma visibilidade na Série A. E o Marcelo teve essa oportunidade de treinar o São Caetano nessa época, esse time do São Caetano que foi campeão, depois que ele treinou, antes foi campeão do Campeonato Paulista com o Muricy, quem preparou esse time no ano anterior foi o Tite, foi o Tite que classificou o time do São Caetano para Libertadores, levou o time, eu lembro que uma goleada 5x0 sobre o Internacional, eu lembro do Tite emblemático, foi o começo da minha carreira, foi o começo da minha carreira em 2002, 2003, e era o time da minha cidade, então foi o time que eu comecei a minha carreira, e era um time que tinha o Silvio Luiz, aí era... Grande goleiro, grande goleiro. Dininho, Serginho, que depois veio a falecer. Posso falar escalação ou não? Fique à vontade, já é mandar essa aí, mas fique à vontade. Vamos lá, Silvio Luiz, lateral direito, Anderson Neymar jogava com a linha de três zagueiros, era Dininho, Gustavo e Serginho, só que alternava, a gente tinha bons zagueiros, estava sempre alternando, tinha Thiago, tinha Marco Aurélio, tinha outros zagueiros, lateral esquerdo, Triguinho, Marcelo Matos, Mineiro, Marcinho, na frente, Eula e Fabrício Carvalho, sendo que às vezes jogava Lúcio Flávio, a gente tinha um elenco muito bom, Paulo Miranda jogava às vezes também ali como volante, nosso elenco era muito bom, mas a base era essa aí que eu te falei. É, não, é isso aí mesmo, e às vezes tinha o Gilberto, Gilberto às vezes jogava de meio campista, jogava de lateral esquerdo, e o Gilberto dois anos depois foi jogar a Copa do Mundo, foi ser o reserva do Roberto Carlos na Copa da Alemanha. A resenha está muito bacana, mas eu tenho que ir para as odds do Galera Bete, agora para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tela para você, para você já dar uma olhada nas odds aí. Bom, você está vendo aí Fortaleza e Atlético Mineiro, que você está acompanhando aí a reta final no futebol, o lance e voz do esporte. Vamos lá, para Flamengo e Santos. Flamengo e Santos, jogo amanhã, 21 horas mais 45 minutos, um pouco mais para a vitória do Peixe, 5,90, e também um investimento muito bom ali, um rendimento de 4,20 para o empate. Também, Atlético Paranaense e Palmeiras, também na terça-feira, amanhã, 21 e 45, para a vitória do Furacão, 5,40. Também um bom rendimento, para a odds do empate, 3,75. Quarta-feira, jogando aí às 19h30, Botafogo e RB Bragantino, odds bem equilibradas ali, um pouco mais para o empate, 3,19. São Paulo e Atlético Goianiense, esse jogo na quinta-feira, né? O jogo na quinta-feira, às 19h, tem aí uma vitória do Dragão do Centro-Oeste, 6,70. Fortaleza e Coritiba, aí para a vitória do Coxa Branca, 5,90. Atlético Mineiro e Juventude, às 19h30, 12 cravados, para a vitória do Papo. Rapaz, olha, é, um empatezinho aí também, 5,90. Vai que, né, sem o Ruki, né? Vai que um empatezinho, né? Dá uma segurada. e aí Cuiabá e Havaí, às 20h, um pouco mais para a vitória do Havaí, 5,50. Além do futebol, você tem também outras modalidades esportivas para você, e também futebol internacional, Inglaterra, Itália, Espanha, França, e várias modalidades de aposta, número de descanteios aí, também gols no primeiro tempo. Fique à vontade no site do GaleraBet, sua melhor aposta. Bom, Marcelo, já encaminhando no final do nosso podcast, eu estou longe de ser a Marília Gabriela, até porque ela é bonita, eu sou feio, e ela é muito mais inteligente que eu. Mas aqui a gente vai fazer um jogo rápido, o que eu perguntar para você, você responde de bate pronto, que vier na tua cabeça. Melhor jogo como jogador da tua vida? Melhor jogo como jogador, Ih, rapaz, agora você me pegou, tem tanto tempo que eu acho que eu nem me lembro mais. Então como treinador, então como treinador? Ah, como treinador, teve um jogo, diríamos assim, que foi Ceará e Internacional, Beira Rio, 1x0 Ceará. Eita, é jogo importante. O melhor jogador que você treinou? No começo do Internacional, nós ganhamos lá com o estádio cheio, para mim foi um jogo, um jogo estrategicamente espetacular, assim, a gente fez um plano de jogo, tem outro jogo também que foi espetacular, que foi uma remontada, a gente tomou 4x0 no Guarani do ABC, e fez 6x0 no Brinco de Ouro. Eu estou há 28 anos aí na estrada, para tirar um assim é difícil. E o melhor jogador que você comandou? Aquele jogador que era diferente, que você comandou, e era a sua estratégia em cima desse cara? Ah, cara, Ricardinho. O meio que trabalhou comigo no Ceará. Boa, boa. E o clube que você comandou, que você jamais se esquece? Você tem um carinho especial. Rapaz, pergunta difícil. porque são muitos clubes, né, que eu trabalhei nessa minha trajetória, e tem vários assim, que foram muito importantes, e aí você fala o nome de um, aí a torcida fica chateada, porque você não falou o nome do outro. City 3, City 3, City 3. Bom, Ceará e Fortaleza, né, não tem como a gente não colocar esses dois clubes aí, e o Cuiabá, clube que você gostaria de treinar? Clube que eu gostaria de treinar? São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Um erro na carreira? Um erro na carreira? Foi quando eu me transferi do Cuiabá para o Fortaleza. Eu iniciei um trabalho no Cuiabá, já tinha um ano de clube, e eu, na verdade, eu me transferi por Fortaleza, porque o Fortaleza me deu um tempo maior de contrato, mas se eu tivesse que tomar uma decisão, hoje, por tudo o que aconteceu depois que eu saí do Cuiabá, eu teria permanecido, mesmo não tendo a garantia de que eu permaneceria no Cuiabá para a Série A no ano seguinte. E o principal acerto na carreira? O principal acerto na minha carreira foi quando eu resolvi fazer a minha transição de atleta para treinador em 1994, com 27 anos, ainda tinha condição física, tinha condição clínica, não tinha lesão, mas a partir dali eu antecipei um cenário, e por isso, quando eu falo assim que eu tenho 28 anos já trabalhando, e hoje eu vejo assim atletas que começaram a trabalhar comigo na divisão de base quando eu comecei a ser treinador do sub-17 do Vitória, que já pararam de jogar e já se tornaram treinadores, então eu comecei muito cedo, e isso foi uma decisão muito sábia da minha parte, porque eu antecipei uma etapa importante aí. E para você, o que é o futebol? Futebol é a minha vida, eu desde que me entendo como gente, desde criança, eu me apaixonei pelo futebol, nasci com o dom de jogar futebol, e quando eu saía, por exemplo, da sala de aula, para ir para o recreio, para o intervalo, eu ia para a quadra jogar futebol, eu gostaria que aquele momento se eternizasse, quando você sempre tem esse sentimento de eternizar o momento, é porque é aquilo que eu queria para a minha vida, então eu estou desde 13 anos quando eu comecei a jogar na base do Bahia, hoje eu tenho 56 dentro do futebol, então eu poderia me dizer que futebol é a minha vida. E quem é Marcelo Chamusca? Para o Marcelo Chamusca, quem é Marcelo Chamusca? Marcelo Chamusca, para resumir, pai, família, professor, eu gosto muito de aconselhar, mostrar o norte às pessoas, mas, acima de tudo, amigo. E com isso, colocamos um ponto final nessa resenha muito bacana, muito legal, eu sei que o Marcelo está de longe, mas a gente sempre faz um brinde aqui no final do nosso grande arrodada do Futebol Lance Voz do Esporte. Aê, boa, Titinho, Marcelo, boa. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui, nosso singelo convite no Futebol Lance Voz do Esporte, para esse podcast muito bacana, para essa resenha, obrigado, e que logo você tenha ali a oportunidade de outro grande clube para você comandar na temporada de 2023. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado vocês aí pelo convite, foi um prazer participar, resenha massa e estamos sempre à disposição. Boa, valeu Marcelo, chamusca, o João Miguel, estreou bem, meu brother, estreou bem. Estamos juntos, estamos juntos, demorando um pouquinho para engrenar, mas é assim mesmo, estamos nessa aí. E muito obrigado para você. o Miguel está bem demais, começou bem. Foi bem, né Marcelo, foi bem, está provado. Pode dar 10 e a faixa para o homem aí, rapaz. Orra, rapaz, esse aí é meu artilheiro, você tem que ver as postagens nas redes sociais, as gatas aí, esse é meu artilheiro, esse é danado, esse aí é complicado. Rapaz, esse aí tem que segurar. Tem só cara de menino, tem só cara. Ah, esse aí é nosso Mac Love. Grande abraço para você que ficou até agora nos acompanhando no podcast A Rodada do Futebol e Voz do Esporte sempre em nome de Galera Bete, sua melhor aposta e no final dessa semana tem mais uma edição do podcast A Rodada porque temos rodada neste meio de semana. Grande abraço e até a próxima com mais uma resenha aqui no podcast A Rodada. Tchau, galera! Tchau,